No dia 24 de janeiro de 2021 haverão eleições presidenciais em Portugal, e no vídeo de hoje falarei sobre os candidatos. Esta eleição presidencial é diferente de muitas outras, não porque o sistema português mudou para dar mais poderes ao presidente, mas porque Portugal atravessa a pior situação de sempre, e tanto o atual presidente como o atual governo socialista, que o presidente apoia incondicionalmente, fizeram com que essa situação fosse ainda pior. E falando do atual presidente, vou começar por ele, pois ele vai recandidatar-se. Marcelo Rebelo de Sousa é um político de carreira, mas com a exceção da presidência do país e a presidência do PSD, nunca conseguiu muito. Foi o presidente do PSD durante 3 anos, e foi também o secretário de Estado e o ministro dos assuntos parlamentares nos anos 80, sem qualquer detalhe que mereça realce. E no que diz respeito à sua presidência, para além de alinhar a 100% com o governo socialista, o único fator que merece realce é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa querer toda a atenção na sua pessoa por parte dos mídia. Independentemente do assunto, Marcelo quer ser o protagonista. O que transformou a presidência da república numa andota, num autêntico reality show de proporções ridículas. Nos meus vídeos sobre figuras políticas portuguesas, já mencionei um dos mais ridículos episódios de golpes publicitários de Marcelo Rebelo de Sousa, onde ele literalmente visitou e tirou fotografias com criminosos que atiraram pedras a polícias num bairro, em Portugal, depois de terem sido chamados a esse bairro devido a distúrbios. Marcelo Rebelo de Sousa era também o presidente durante os fogos trágicos de 2017, onde essencialmente tentou encobrir o absurdo falhanço do governo socialista, que custou a vida a pelo menos 120 pessoas em 2017. Mesmo depois dos erros no fogo de junho de 2017 terem sido repetidos no fogo de outubro de 2017, Marcelo nada fez para punir a incompetência atroz do governo socialista, que resultou no maior número de vítimas mortais devido a fogos florestais da história de Portugal. Ainda no contexto dos fogos de 2017, os golpes publicitários de Marcelo chegaram ao ponto de ele alegar que as casas destruídas pelos fogos seriam todas reconstruídas até o final de 2017. Na realidade, apenas no final de 2019 isso foi conseguido. Marcelo também prometeu o fim do problema dos sem-abriga em Portugal. Na realidade, e entre 2014 e 2018, três anos dos quais com a presidência de Marcelo, o número de sem-abriga em Portugal aumentou em mais de 150%. Marcelo esteve também envolvido no escândalo criminoso do roubo de armas em tancos, dado que não existem dúvidas que Marcelo sabia de tudo por via do seu chefe de casa militar, João Cordeiro, que se demitiu ao meio do escândalo. E entre outras informações, João Cordeiro sabia da encenação promovida pela Polícia Judiciária Militar para recuperar as armas roubadas. Marcelo, claro, nega que sabia de alguma coisa. Marcelo Rebelo de Sousa também promulgou várias leis do governo socialista que são inconstitucionais, como o salário mínimo mais elevado para os funcionários públicos que para os funcionários do privado, ou um menor número de horas de trabalho por semana para funcionários públicos do que para funcionários do privado. Em Portugal, o presidente é suposto fazer cumprir a Constituição. Marcelo fez o oposto. Marcelo foi também corresponsável pela pressão ao sistema de justiça português para não julgar Manuel Vicente em Portugal. Não só ignorando a Constituição, que diz que deve haver separação de poderes, mas também para fazer feliz o presidente angolano e garantir que um criminoso não é julgado no país onde cometeu o crime. E claro, o seu comportamento durante a pandemia, que foi demasiado mau para expressar em palavras. Tudo o que descrevi desde que Marcelo foi eleito presidente em 2016 foi levado ao Cubo em 2020, onde Marcelo fez tudo o que o governo socialista queria, fosse legal ou ilegal, fosse constitucional ou inconstitucional. Isto ao mesmo tempo que mentia sobre a situação pandémica no país e não parava de fazer os seus golpes publicitários para se autopromover no meio de uma crise de saúde mundial. Passando para o outro candidato, temos Ana Gomes. Ana Gomes é uma extremista de esquerda que está afiliada no Partido Socialista. Tal como Marcelo, Ana Gomes é uma política de carreira que conseguiu muito pouco nessa carreira e o máximo que conseguiu foi ser eurodeputada e amiga da Open Society de George Soros no Parlamento Europeu entre 2004 e 2019. Ana Gomes é tipicamente associada ao combate da corrupção, mas na realidade Ana Gomes não tem qualquer problema com corrupção desde que seja ela ou o seu partido a fazê-la. Durante seis anos José Sócrates destruiu Portugal e corrompeu todas as instituições e Ana Gomes nada teve a dizer. Na realidade, enquanto se preparava para as eleições europeias de 2009, quando José Sócrates era primeiro-ministro e secretário-geral do PS, Ana Gomes dizia não ter dúvidas da honestidade de José Sócrates e criticava os ataques pessoais a Sócrates, o que foi curioso, pois para uma socialista ser confrontada com os seus crimes, tal como José Sócrates foi, é um ataque pessoal, aparentemente. Ana Gomes só criticou realmente Sócrates quando as provas conhecidas contra ele eram demasiadas para serem ignoradas. O alegado lado anti-corrupção de Ana Gomes teve bastante protagonismo quando ela apoia o Rui Pinto, um hacker português responsável por divulgar documentos de alegada corrupção no futebol português e em empresas. Ana Gomes chamou-o de denunciante. Mas Rui Pinto não é um denunciante. Ele entrou ilegalmente em computadores alheios para obter informações, que depois usava para extorquir dinheiro a quem roubou tal informação. Se não lhe enviassem dinheiro, ele divulgava as informações que roubou. Rui Pinto é na verdade um criminoso e apenas quando foi apanhado passou a identificar-se como um denunciante com o apoio de pessoas como Ana Gomes. Rui Pinto já confessou os crimes de acesso ilegal a computadores alheios, mas segundo sei, nunca confessou o crime de extorsão, no julgamento que está a decorrer, com Ana Gomes como testemunha de Rui Pinto. A meu ver, este apoio de Ana Gomes não é nada mais do que um golpe publicitário, que visa aqueles que acreditam em tudo o que vêem na TV ou leem nos jornais, sem qualquer verificação. Porque para aqueles que fazem o mínimo de verificação, então sabem que o que Rui Pinto fez é mau para o combate à corrupção e muito mau para conseguir condenações. Porquê? Porque segundo a Constituição Portuguesa, qualquer prova obtida ilegalmente não tem valor e será ignorada em tribunal. Ao publicitar este caso como publicitou, em vez de fazer uma denúncia anónima, Rui Pinto e pessoas como Ana Gomes garantiam que se realmente há crimes a serem cometidos, todas as provas obtidas não podem ser usadas contra os criminosos. Para além do mais, os criminosos já sabem o que têm que fazer para evitar que futuras investigações encontrem alguma coisa. Tudo graças a Rui Pinto e Ana Gomes. Se Ana Gomes é mesmo anticorrupção, é muito, muito má a combatê-la, pois nada resulta em condenações dos corruptos. Ana Gomes também convidou Paulo Pedroso, um socialista envolvido na violação de crianças no processo de Casa Pia, para fazer parte da sua campanha presidencial. E para relembrar, Paulo Pedroso foi acusado pelas vítimas da Casa Pia de violação, mas um juiz após pressões por parte de António Costa, o atual primeiro-ministro, removeu Paulo Pedroso do processo. Paulo Pedroso nunca foi considerado inocente ou culpado e não foi julgado por motivações políticas apenas, ignorando por completo as acusações e as provas reunidas durante a investigação. Recentemente, Ana Gomes esteve ainda envolvida numa atividade ilegal em Portugal, pois queria ser vacinada contra a gripe, mas não conseguiu fazê-lo neste país. Então, contrabandeou uma vacina de França, o que é ilegal em Portugal, mas como Ana Gomes é uma socialista, não terá qualquer consequência pelo crime que cometeu. Passando para o outro candidato, temos Marisa Matias, que já se candidatou para a presidência em 2016. Marisa Matias é mais uma extremista de esquerda, apoiada pelo Bloco de Esquerda, e também é uma política de carreira, onde a sua maior conquista foi uma posição de eurodeputada no Parlamento Europeu, onde também foi uma amiga da Open Society de George Soros, que contribuiu para o facto da Europa hoje em dia não ser segura devido às políticas de fronteiras abertas que permitiu a entrada de milhões de islamistas para o continente europeu. De resto, Marisa Matias está sempre perto do que os islamistas e refugiados querem. Depois dos atentados terroristas de 2015 em França, Marisa Matias não estava necessariamente preocupada com o atentado em si e as suas consequências, mas sim da possibilidade de haver uma resposta xenófoba aos atentados, o que demonstra bem o que Marisa Matias representa e o que defende. Recentemente, depois de incendiarem o próprio campo de refugiados na Grécia, Marisa Matias exigia mais solidariedade e melhores condições para refugiados. Temos mais um candidato de extrema esquerda, chamado João Ferreira, que é apoiado pelo Partido Comunista Português e, mais uma vez, temos um político de carreira. Saltou de cargo político para cargo político, sendo que ser eurodeputado foi talvez o mais relevante e, mais uma vez, foi um amigo da Open Society de George Soros no Parlamento Europeu, como não podia deixar de ser. De seguida temos André Ventura, que é apoiado pelo próprio partido, Chega. O Chega foi criado por André Ventura depois de Ventura ter saído do PSD e tem crescido bastante em pouco tempo, o que representa uma ameaça para o regime. Chega é o único partido em Portugal que pede mudança de regime. 46 anos de socialismo e comunismo transformou Portugal num dos países mais pobres da Europa, com poucas ou nenhumas perspectivas de futuro. André Ventura, o único deputado de direita num parlamento com 230 deputados, tem sido a única oposição ao governo socialista e tem feito imenso para expor não apenas a hipocrisia da esquerda e extrema esquerda em Portugal, mas também para mostrar quão mais são as políticas de esquerda para o país. Como candidato à presidência, André Ventura quer que o presidente seja o que é pretendido dele, um árbitro das ações governativas. Alguém que faz cumprir a Constituição e que coloca o país acima dos interesses pessoais, dos partidos e políticos, o que é algo que Portugal precisa neste momento. Tiago Maian é o próximo candidato e é apoiado pela Iniciativa Liberal. É um advogado e membro fundador da Iniciativa Liberal e não tem passado político. Não desgosto da Iniciativa Liberal no que diz respeito às suas propostas económicas, mas em termos sociais não vejo grandes diferenças entre a Iniciativa Liberal e a esquerda ou a extrema esquerda. Para além do mais, os liberais são os culpados pelo que a União Europeia é hoje, uma organização gigante, burocrática, corrupta e que subverte as democracias de todos os Estados-membros e têm também uma tendência para apoiar projetos de esquerda e extrema esquerda, especialmente em termos sociais. Tudo aquilo que Portugal não precisa. Ou seja, se por um lado os liberais dão um passo em frente em termos económicos, dão dois passos atrás em termos sociais, o que tem custos económicos e o passo que se deu em frente é eliminado. E finalmente, o último candidato é Vitorino Silva. Já foi também um candidato presidencial e só conseguiu ser eleito anteriormente para outro cargo político quando integrou as listas do Partido Socialista. Mais tarde, candidatou-se a outros cargos como independente e nunca foi eleito. Tendo apresentado todos os candidatos, gostaria de fazer uns comentários finais. O sistema português não dá muitos poderes ao Presidente da República. O Presidente é responsável por fazer cumprir a Constituição e de arbitrar as ações do governo. E se o governo se portar mal, o Presidente pode demitir esse governo e convocar novas eleições. Poucos usaram esse poder e a última vez que aconteceu, José Sócrates foi para o governo e arruinou o país em apenas 6 anos, graças ao Presidente Socialista Jorge Sampaio. Portanto, é um poder que deve ser usado com cuidado, algo que não aconteceu com Sampaio. O problema é que o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez absolutamente nada para arbitrar o governo. De facto, ele apoiou tudo, independentemente dos problemas que ia causar. Numa altura em que devia ter demitido o governo depois da morte de 120 pessoas em 2017, Marcelo Rebelo de Sousa fez nada e apoiou o governo, apesar da sua atroz incompetência. A meu ver, foi a partir desse ponto que Marcelo Rebelo de Sousa confirmou ser apenas mais uma criatura do regime que tem apenas uma intenção. Manter esse regime intacto e sem mudanças, mesmo que tal regime tenha arrasado com este país. O que lhe interessa são os interesses pessoais e partidários dos políticos e mais nada. Excetuando 3 candidatos, esta lista de candidatos à Presidência da República está cheia de criaturas do regime. Com Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira e Marcelo Rebelo de Sousa, nada mudará e vão manter este regime corrupto. Na verdade, com estes candidatos como Presidente, a situação só vai piorar tal como piorou nos últimos 5 anos. O que quer dizer que resta Vitorino Silva, que parece ser demasiado fácil de controlar pela esquerda e extrema esquerda. Tiago Maian, um liberal que representa um partido com boas políticas económicas, mas não tão boas em termos sociais, o que influenciará o lado económico. E André Ventura, que a meu ver é o único candidato decente, porque é o único que realmente quer mudança e que realmente quer que o Presidente seja um árbitro do governo, em vez de agir como uma marioneta desse governo, tal como Marcelo foi e continuará a ser, se for reeleito. Na minha opinião, André Ventura não devia ser candidato à Presidência, mas sim candidato a Primeiro-Ministro. Mas como decidiu ser candidato à Presidência, terá o meu apoio. Mas no ambiente atual, é quase garantido que Marcelo será reeleito, pois tem o apoio dos maiores partidos e tem o apoio dos mídia, enquanto Ventura é enchevalhado todos os dias pelo regime e pelos mídia controlados por esse regime. Julgo que o que vai realmente ser verificado nesta eleição é o número de portugueses que votarão em André Ventura e que começarão a acordar para a situação real de Portugal. A fatura do socialismo e comunismo é a mais alta de sempre, muito mais alta que em 2011. A quarta bancarrota está à nossa porta e os socialistas não param de implementar as loucuras do livro do socialismo que está bem aberto neste momento. Ou mudamos alguma coisa agora ou será tarde demais. Mas se calhar, já é tarde demais. Espero que tenham gostado e até à próxima.